Quase 600 buchas de maconha foram apreendidas dentro de uma casa no bairro Vila Felicidade, em Teoflotone. Aí, ó. Um suspeito que tem mandado de prisão em aberto, ele fugiu. Olha, tanta coisa. O nome do bairro é Felicidade, mas isso aí é uma tristeza, tá? Não, a atuação da polícia é Felicidade também, tô dizendo. A droga, a droga, porque traz um plano de fundo aí só de mortes e mortes e mortes, né? O Tenente Frederico Alves, ele atendeu a sua ocorrência e vai contar detalhes pra gente. 600 buchas de maconha. Põe ele pra falar dessa. Durante as ações da Polícia Militar, os militares da Agência de Inteligência do nosso batalhão constataram que em uma residência estava havendo uma movimentação típica de tráfico de drogas. Bem como que nessa residência estava um indivíduo contra o qual havia um mandado de prisão em aberto. Diante disso, a Polícia Militar diligenciou até essa residência. Durante a aproximação dos policiais militares, o indivíduo percebeu a chegada da Polícia Militar e acessou o fundo do seu imóvel, que é um barranco, e conseguiu evadir. Os militares constataram também que do interior do imóvel havia um forte odor de maconha e diante desse conjunto indiciário, os militares adentraram no interior do imóvel. Na sala, em um sofá, os militares constataram que havia uma sacola repleta de substância esverdeada semelhante à maconha. No interior da sacola foram contabilizados 292 tabletes de maconha, bem como 291 buchas de maconha, totalizando quase 600 tabletes de maconha. Diante disso, os militares apreenderam este material, essa droga ilícita, e encaminharam para a Depol. Vale frisar que os militares já identificaram este foragido da justiça, que estava neste imóvel, contra ele há uma ordem de prisão em aberto, e também no interior do imóvel, os militares localizaram um documento de identificação, que certamente pertence ao proprietário deste imóvel. Ele será qualificado no boletim de ocorrência e, com certeza, será chamado a prestar esclarecimentos para a Polícia Judiciária.